A Universidade Federal de Goiás conta com um projeto de extensão que busca aproximar a dança de crianças. Mas quem vai explicar tudo isso direitinho pra gente é a professora Fernanda, coordenadora do Dançar Elando. Olá, meu nome é Fernanda de Souza Almeida, eu sou a coordenadora do projeto de extensão Dançar Elando. E nós estamos aqui hoje no Departamento de Educação Infantil pra falar um pouco sobre esse projeto. Esse projeto, ele tá vinculado ao curso de licenciatura em dança aqui da Universidade Federal de Goiás. E o objetivo desse projeto é encontrar caminhos de aproximar a dança das crianças pequenas. Pra gente aproximar essa dança dessas crianças, especialmente aqui no Departamento de Educação Infantil da UFG, nós fizemos uma observação durante cinco terças-feiras, que são as terças-feiras que nós atuamos aqui. Então, nós observamos quais eram os maiores interesses e curiosidades do universo infantil, e, além disso, as influências do meio, o que as professoras aqui do DEI estavam trabalhando com as crianças, o que estava acontecendo nessa instituição. Então, nós identificamos a questão da literatura, da poesia, um interesse muito grande pela natureza, horta, em especial as borboletas, que será por aí que o nosso projeto encontrou o fio condutor. Então, a gente vai procurar despertar nessas crianças a questão da individualidade, da reelaboração. A gente pode até partir da imitação. Em alguns momentos, a gente faz o movimento, as crianças imitam. Em outros momentos, elas imitam os movimentos dos personagens, das histórias que a gente cria. E a gente espera que sejam ações extremamente prazerosas para as crianças, divertidas, que elas possam aproveitar, que elas possam se expressar, descobrir um vocabulário de movimentos e ampliar a sua biblioteca corporal, que elas tenham mais opções de movimentação. Olá, eu sou Ana Rogéria de Aguiar. Atualmente, eu sou coordenadora pedagógica do Departamento de Educação Infantil, do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, CEPAI. Então, a gente recebeu com muito prazer a professora Fernanda e suas bolsistas, que, de uma forma sistemática, vêm desenvolvendo observações e intervenções nesse espaço de educação infantil com crianças de bebês, de 0 a 4 anos e 11 meses. E eu acho que esse diálogo, essa integração, essa interação entre as diversas áreas de conhecimento colaboram na formação, na aprendizagem e desenvolvimento das crianças.